Venha brincar também, escreva já! Figaro fi, figaro fa, figaro fa, fi fi, figaro fi, figaro fa, figaro... Ai, galerinha, hoje eu vou fazer minha barba. Amanhã eu tenho visita do dentista e é a primeira vez que eu vou fazer a barba. Papai, você me ajuda a fazer a barba? Claro que ajudo, José. Como é que você quer fazer a barba? Ai, eu quero deixar só meu bigode, porque eu gosto do meu bigode cheio de comida. Na verdade, ele é bigode, parece até um bigode de chocolate. Isso, José, só pensa em comida. Vamos começar a fazer a barba, José. Você não tem idade para isso, mas eu vou fazer só porque você vai no dentista aí com a cara limpinha. A gente vai pegar uma espuma de barbear e colocar aqui. Agora eu vou espalhar essa espuma. Oi, papai, é geladinha a ela, né? É, é bem gostosa. Ela vai hidratar seu rosto, sua barba. Meu nariz, meu nariz. Calma, José. Eu não quero que você tire meu bigode. Tá bom. Você nem tem idade para ter barba, você só tem esse bigode velho aí, seu. Ai, papai, respeite os meus amiguinhos que são os assistidos. Tá bom. Uma dica importante. Nunca faça a barba, José. Com a torneira aberta. Sempre fechar a torneira para economizar água, entendeu? Sim, papai, entendi. Agora, isso daqui você não deve chegar perto. Na sua idade, você não deve mexer com isso. Tá bom, José? Tá bom, papai. Agora, vejo fazer minha barba. Ai, que legal. Pode deixar o bigode, né, José? Se eu tiver um bigode, eu não vou passar a lana, né? Já pensa, se eu tira esse seu bigodinho, você vai ficar muito triste comigo. Ué, não vai falar nada? Ai, eu tô com medo. Isso é lilete. Preciso, José. Você tá quase comendo a espuma. Isso daí não é chantilly, não? Ai, eu pensei que era chantilly. Eu comei tudo. Pronto, José. Você está com a barba feita. Agora, só retirar o excesso de espuma, você vai ficar com o rostinho brilhando, brilhando. Vamos lavar o rosto, José. Até a dor de passagem. Eu já volto, galerinha. Galerinha, voltei e vou lavar o rosto. Agora eu tenho que pegar a boca bem fechadinha. Desculpa, José. Olha só como o José ficou brilhando. A barba dele bem feita. Dê tchau pra ele, José. E vamos para o dentista. Tchau. Para assistir bons vídeos legais, clique nessas fotos. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Se inscreva.